A presença hoje é da diretora do Centro de Ciência de Saúde da UFIS, professora e pesquisadora Glaucia Abreu, com quem nós vamos conversar. Glaucia, você que está lá nesse importante setor da nossa área acadêmica, vocês estão atentos lá aos desafios que estão se colocando para vocês, com o advento de um novo conhecimento, principalmente produzido agora por toda essa tecnologia de informação? Essa é uma demanda que o próprio Ministério da Educação e a própria sociedade de uma maneira geral têm feito, principalmente na área da saúde, que é uma área que depende muito, muito desse caminho e que tem chamado bastante atenção nossa é a necessidade da inserção e da aplicação cada vez mais precoce das teorias que se ensinam para que os nossos estudantes possam chegar ao final dos seus cursos mais preparados, mais dentro da realidade que é hoje o tratamento com a população. Então os nossos currículos, eles têm sido cobrados, aqui eles têm uma relação em que esses estudantes possam estar inseridos cada vez mais precocemente na realidade de trabalho deles. Então os alunos tendem a dentro, claro, do limite que eles têm das suas habilidades, do conteúdo que ele pode abordar em cada fase da formação dele, mas que ele esteja desde muito cedo em contato com as pessoas, em contato com os pacientes, enfim, nos locais onde a saúde é feita, onde a saúde acontece no nosso estado. E você acha que isso naturalmente vai rebater numa reavaliação ou uma reformulação de currículos? Tem feito isso, já tem acontecido. Já há alguns anos nós temos sido forçados a perceber a necessidade de uma mudança na estrutura curricular dos nossos cursos, porque nós temos um modelo que não pode mais atender hoje aos nossos anseios, considerando que são modelos ainda muito antigos, muito teóricos, muito partidos, sem correlações transversais, sem interdisciplinalidade. Então existe uma tendência nos cursos, todos eles hoje, nas que nós chamamos diretrizes curriculares, em que nos pede uma mudança nesse padrão de ensinar, nessa forma de ensinar. Não é fácil, porque nós temos que, muitas vezes, quebrar paradigmas, quebrar conceitos, né? Que nós já vínhamos... E isso sempre é desconfortável, né? É, a mudança sempre mexe um pouco, né? É desinstalar, né? É, mexe um pouco, mas assim, eu acho que é importante nós, como profissionais que formam, os profissionais de saúde, né? Que vão aí atender a nossa população, estarmos abertos a essas necessidades, a essas mudanças. Então, nós temos alguma resistência, né? Sempre acontece, mas eu acredito que nós temos conseguido, sim, fazer essa mudança dentro da universidade, dentro do nosso centro de ciências da saúde. Hoje, nossos currículos têm buscado acompanhar essa demanda, né? Do próprio Ministério da Educação, que vem da base da formação dos cursos. Então, eu acredito que é um caminho que a gente já está trilhando e que a gente deve chegar em muito pouco tempo aonde a gente precisa. Quando você menciona profissionais de saúde, você está se referindo mais especificamente a que atividades e categorias? Então, hoje no Centro de Ciências da Saúde, da UFIS, nós temos oito cursos de formação em saúde, né? Odontologia, medicina, enfermagem, a farmácia, fisioterapia, terapia ocupacional, a nutrição, a fonoaudiologia. Então, nós temos oito profissionais, oito tipos de profissionais sendo formados. E todos eles, em todos eles, nós temos buscado muito incentivar a mudança curricular no sentido de facilitar o link entre a teoria e a prática e, sobretudo, o relacionamento entre eles multidisciplinar. Hoje, o conceito de saúde é um conceito muito mais amplo e que você precisa agregar todos os profissionais, né? Então, a gente tem feito muito esse trabalho e o corpo docente tem respondido muito bem da necessidade de fazer essa integração entre os cursos. Então, eles têm locais de estágio, nosso próprio hospital universitário, que é da universidade, né? E que agrega todos esses profissionais e muitos outros. Ele busca essa integração, essa assistência multiprofissional. Quer dizer, a pessoa precisa de todos eles, né? Cada qual com as suas competências, com a sua capacidade, mas todos eles em prol de facilitar o processo ou de promoção ou da recuperação de saúde. E a gente trabalha nos dois níveis, né? A necessidade da mudança é algo como uma evangelização, né? É, é algo que nossos núcleos de docentes, né? Que buscam entender melhor essa necessidade de mudança, tem trabalhado muito, o que nós chamamos de NDE, Núcleo Docente Estruturante. Ele tem trabalhado muito com os seus professores, né? O seu corpo docente, no sentido de conscientizar a importância dessa mudança, né? A importância dessa reformulação, dessa nova tendência mais integrativa na saúde, né? A saúde, ela tem que estar aberta, ela não pode se fechar, ela não pode se afunilar, né? Ela tem que se deixar descobrir em todas as áreas, porque nós trabalhamos com o que há de mais importante no ser humano, né? A vida. Então, ela precisa, assim, se desligar de preconceitos, ela precisa se abrir ao novo, ela precisa acompanhar a tecnologia, enfim, ela tem que estar atenta a isso, sim. A presença hoje é da diretora do Centro de Ciência de Saúde da UFSS, a professora e pesquisadora Glaucio Abreu. Voltamos já! Voltamos com a presença da diretora do Centro de Ciência de Saúde da UFSS, a professora e pesquisadora Glaucio Abreu. Glaucio, na verdade, essa questão de incorporação de novos saberes pela própria dinâmica do conhecimento, é um trabalho que, principalmente vocês que estão à frente das áreas, vocês têm que estar muito, assim, engajados nesse processo, né? Nesse processo de conscientização da necessidade de se abrir aos novos conhecimentos, da atualização dos currículos, da mudança de postura, do desapego de práticas que até aqui foram as que conduziram e foram as referências dos profissionais para esse novo mundo que se descortina, principalmente a partir do dinâmico de conhecimento, que na área de saúde talvez não seja assim, mas em regra geral está se dizendo hoje que quando a pessoa sai da faculdade, da universidade, depois da sua formação acadêmica, ela está precisando se reciclar já. É verdade. A saúde, ela muda todo dia, né? Assim, o conteúdo e a teoria sobre ela, você pode, você pode, se você acompanha a literatura, e a gente fala que é um profissional que tem que estar sempre estudando, porque tem muita coisa nova o tempo todo sendo colocado à disposição, e você não pode ter verdades infinitas, né? Definitivas. Exato, definitivas jamais, porque você, você, o que a gente tem hoje como padrão, amanhã pode mudar, enfim, pode deixar de ser, né? Nós tivemos, nós temos todos os dias exemplos disso aí. Então, na verdade, é necessário que o profissional esteja aberto a essas mudanças, acompanhe a literatura, né? Esteja, esteja o tempo todo buscando o acesso a tudo isso, né? E hoje a gente discute muito essa questão no mundo digital, né? Se vale a pena a gente, por exemplo, trabalhar os livros na forma de papel, quando, na verdade, você entra na internet hoje, você está dando aula, seu aluno está lá com um iPad, você joga um conceito, ele entra na internet, na rede, busca, e ele, no mesmo momento, pode dizer, não, mas não é bem assim. Pode contestar. Será que é assim? Mas, olha, eu estou achando um artigo aqui que é diferente. Então, essa é a nossa realidade, né? É claro que aí, eu não estou dizendo que isso é uma prática que você tem, porque nós precisamos ainda avançar muito na valorização do processo de educação no nível superior, né? Que é toda ela de uma maneira geral, mas eu falo no nível superior, onde a gente está mais inserido, porque nós ainda temos muito a investir, né? Então, assim, chegar nesse nível que eu coloquei hoje, em que todos os alunos teriam acesso à rede. Na terceira número, talvez seja mais uma abstração, mas eu acho que isso é uma realidade muito iminente, Glaucia. Tomada. Olha, recentemente foi me colocado o arcaísmo no sistema educacional do Espírito Santo em comprar livro para os alunos da rede de ensino fundamental e médio. Por que comprar livro se desse um notebook ou um iPad que permitisse eles acessar todos os conteúdos que já estão disponíveis na internet? Realmente. 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 Seria bem mais interessante. Na verdade, muitas instituições já têm hoje. Nós temos lá muitos conteúdos que são digitais, muitas bibliotecas virtuais que os alunos podem acessar nas nossas bibliotecas, acessos que são mais facilitados, a rede de internet disponível. Então, é inevitável. Acho que a gente vai migrar para isso, assim, até chegar um momento em que realmente, porque o livro, ele fica obsoleto, né? Um livro de um ano para o outro, ele trabalha conceitos que podem mudar. Então, é muito mais garantido que você se sustente. A tecnologia, ela demanda, a saúde demanda de tecnologia para tudo, não só para estudar, né? Não só na formação, mas depois no exercício profissional. Você tem uma máquina hoje que chega e todo mundo diz que é de ponta, que é maravilha, o ano que vem você já tem uma outra, enfim, superando isso. Isso demanda de investimento. Então, falar de educação e falar de educação e saúde é realmente demandar investimentos. E pressupõe fundamentalmente uma mudança de atitude mental também, né? Com certeza, também. De todos nós, né? De toda a comunidade, de uma maneira geral. Eu diria que o nosso aluno hoje, ele chega bem mais antenado nessas questões, na era digital, do que muitos de nós, né? Que não tivemos uma formação tão específica voltada para isso. Mas é preciso estar atento o tempo todo. O que não significa que um processo de reflexão, que muitas vezes você não tem que estar na internet, não pode ser criado. A universidade é um espaço de criação, né? Então, nós temos que também considerar que nós criamos os conteúdos, nós criamos as ideias, nós criamos as reflexões. E isso, às vezes, independe de ter que estar na rede o tempo todo. Mas tem que estar disponível, né? Tem que estar disponível porque, se for necessário, o estudante, o professor, o monitor, enfim, ele tem que ter acesso a tudo isso para ele conseguir avançar. Outro dia, nós fizemos um documento interessante aí, que a gente até, às vezes, coloca isso assim, no sentido de mostrar que nem tudo é tão radical, que, às vezes, a gente precisa voltar um pouquinho até o arcaico. A gente estava falando sobre a necessidade de doações de corpos, saiu na mídia várias matérias. E tem uma linha, toda uma linha que defende a utilização de peças de resina, né? São peças sintéticas e tal. Então, o professor colocava isso muito claramente. Assim, depende muito do que você vai utilizar. Às vezes, é necessário, realmente, você voltar um pouco mais ao arcaico, voltar um pouco mais ao que a gente diz que não é tão moderno, mas que tem o seu sentido naquele momento. Nesse caso, é um conhecimento sobre o qual você tem um certo domínio e uma certeza, né? Sim, exato, exatamente. O nosso tempo se esgotou por hoje, mas eu convido você a estar conosco, meu querido telespectador, na nossa presença de amanhã, que continua com a presença da Glaucia, para falarmos de outros assuntos que envolvem a sua atuação como diretora do Centro de Ciências de Saúde da UFSS. Até lá, então. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza e Legendas por Querida Criança de Souza